Este vídeo é uma produção coletiva promovida através das ações da Lei Aldir Blanc. Uma produção brasileira é a Bébara de Munir. Salve galera, viajante 091 aqui, conhecido na rua como MBM. Sou tatuador, artista visual e bibliotecário, residente na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Onde foi aprovado no edital de número 2 da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc para criação de conteúdo artístico, visual e virtual. A partir disso, a ideia foi criar um vídeo mostrando um pouco do processo criativo de uma obra minha na rua. Para fazer esse projeto, eu contei com a ajuda de muitas pessoas. E eu queria deixar um agradecimento especial aqui para a Secretaria de Cultura do município de Rondonópolis, para o Lucas que emprestou a câmera, Everett que fez as filmagens e ao David que auxiliou na edição do vídeo. Valeu galera, e é isso aí. 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 Legenda Adriana Zanotto